A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL BEAT A CIDADE NOVA 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 E não há? Nara era? Você disse? A pere é difícil. Você resolveu o que está em casa. Você resolveu? Ei! Eu tenho um um trabalho para fazer. Estando! Masinante eu falo... Não há educated porarak, em contando! Não háий que justamenteدá ! Não há ninguém____.. Eu pondo no meio! Você investiu de nada ! pivotamosudemos! Não recom 맞아요! Entrate que estou dizendo! Ah! Character! Ah! 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 Eu vou fazer isso. Amanhã, vamos cá como um AKP quem está? Urtt. Urtt? Austed! Deixa Ele wherever estáné! �адиzes vindo! Aundreu para um garante para que ele mandava. Devemos lá para nie estar no pulver! Vamos ver por as flutas... Devo ver, vem... Os Abb abandonos, acabar o cara vai embora... porém, o que eu estou vendo no transcendental do que eu estava com ela, que eu estava com ela é um dos como nós. 44 anos atrás, ele já estava com ela? Ah, eu sei, eu estou com ela e ele. Eu escuto sobre isso. Há um conhecido no transcendental. Eu estava fazendo uma novidade do que eu somos seus caras? Estes marxam. Mas, eu sou o que você está falando, ele está falando, meu nome dele, eu estou falando dos caras, eu estou falando de mim, O que ele não tem, não é? Ele não tem que irá. Se ele não se derrubar, ele não se derrubar. Ele não se derrubar. Ok, você? E'n? Ráadiga, amma. Ráadiga? Um não é. Eu também vim. Vocês estão falando de um pouco. Vocês estão falando de um pouco. E? E? É. 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 Aerosol é o nosso destino. Temos que despertar Willie Carter. Congressman does ki. Ah,ORês não parece acon써 isso. Porque isso tem mais nervoso. Significa o link está no da. O que eu tenhoeden todos 15 minutos. Obrigada do que aumentvocando. Nunca me o que está limpa... Porém, você se enterra o texto? Quedo... Porém? Porém, assim você está dizendo? Nós venimos de amor? Eu nunca acho que ele vai entrar. Cuíso... Porém, você sabe... Quando alguém te responde, você pode falar de Deus. Você lembra? É tudo isso, eu falei. Cráudio... Não é, eu falei. Eu estou com medo de ver. Eu estou com medo. Dado, eu estou falando. Eu estou falando de mim. Você está dizendo que você está fazendo. Você está fazendo o plano de fazer. Você está fazendo um trabalho? Eu estou fazendo um trabalho. Eu estou fazendo um trabalho. Eu vou te dar um prazer. Por favor. Eu amo você. Ei, você está aqui? 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 E aí